Marcella Vai, vai, leva ela lá Vem cá, Marcella 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi? O que aconteceu? Vem para dentro, não pode ficar na rua. Vai lá, Nicolas, leva ela lá. Leva, leva, leva. Leva ela, leva ela. Vai para dentro, vai. Leva ela, leva ela. Vem com o pai, vem, vem, vem. Vem com o pai, que o pai vai fazer o negócio lá. Vem com o pai. 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 O que que foi, Jaquinha? O que que aconteceu? Oi? Oi? Jaquinha? Fala o que que aconteceu aí, Jaquinha? Fala!